E fala meus amigos deste canal TV Alã Maranhão, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar os lares de vocês, os familiares de vocês. Hoje nós estamos fazendo aqui um passeio aqui no bairro do Japão, isso mesmo. O bairro do Japão é um bairro bastante antigo. Acredito eu que é um dos bairros mais pequenos da nossa cidade, aqui de Chapadinho do Maranhão. É um bairro que tem toda uma história. Me lembro que no ano de 1993 eu morava ali na rua Benjamin Ferreira e vinha a passeio para a casa dos meus avós, por parte do meu pai. Eles moravam ali próximo à escola Rodrigues de Lobos, no bairro do Caterpillar. E o lugar mais próximo para mim chegar até os meus avós era aqui na rua Sabatião Asher. Porque na época as ruas que tinham acesso ali para o bairro Caterpillar, o lugar mais próximo mesmo era aqui na rua Sabatião Asher. E eram caminhos cheios de buracos. E bastante difícil o acesso para poder se locomover. E hoje as ruas aí, todas no asfalto. A cidade do Japão, para todo lado que vocês trafegarem, aí tem bastante ladeiras. Tanto na entrada como na saída. É um bairro cheio de altos e baixos. Mas é um bairro bem organizado. Como vocês podem ver, no bairro do Japão tem vários finais de ruas, né? Para cá já é final. Só tem acesso até naquela casa ali embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só pessoal, aqui no lado esquerdo já é uma nascente de água, né? Aqui é um olho d'água. Esta água aqui, ela deságua ali entre o bairro Vila Vitória, bairro da Aparecida e bairro Chororó. Essa mesma, esse mesmo olho d'água aqui, ele dá acesso lá no interior da zona rural, conhecido como Campestre. Nos arredores aqui do olho d'água, como vocês podem ver, tem bastante pé de jussara, né? É um jussaral aí enorme. E a natureza também, né? Exuberante. Sempre eu gosto de mostrar para vocês um pouco também da natureza. E acompanhe o vídeo. E acompanhe o vídeo. E acompanhe o vídeo. Se inscreva no canal. 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 É isso aí meus amigos e amigas. Já estou quase encerrando aqui este vídeo. Mostrando aqui para vocês o bairro do Japão. Principalmente para aquelas pessoas que um dia moraram aqui na cidade de Chapadinha do Maranhão. E mora em outros lugares, né? Talvez tenha curiosidade de conhecer a nossa Chapadinha novamente. Chapadinha que tem crescido bastante. É o número de pessoas que está chegando a quase 90 mil habitantes. Um abraço para todos os meus amigos, inscrito e não inscrito. Já pedindo para vocês deixar aí aquele joinha, se inscrever neste canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificação para quando eu postar vídeo vocês serão avisados. Nós temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau!